Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, eu espero que estejam todos e todos bem. E nessa nossa sexta aula de disciplina animação 2D digital, a gente vai ver algumas funções do Krita que podem ser úteis para essa etapa que a gente tem visto nas aulas anteriores, que é a de pintura digital. Então eu vou mostrar alguns recursos que podem ser úteis para vocês, algumas abordagens. E a gente também vai avançar um pouco para ver como o Krita pode nos ajudar na próxima etapa, que é a de criação de movimento. A gente vai ver como o Krita pode permitir fazer a animação, a animação quadra-quadro ou aquela tradigital. Então vamos já passar aqui para a interface do Krita para a gente ver essas coisas. Então, aqui no Krita eu tenho uma imagem vazia, que eu já criei um documento que não tem nada, ele só tem aquele fundo branco. E eu quero demonstrar algumas coisas para vocês. Entre esses tópicos relacionados à pintura, a gente vai ver uso de referências, configuração de pincéis, além de alguns ajustes de camadas e camadas específicas, que a gente ainda não viu, e como realizar ajustes nas máscaras. Então, são várias coisas que a gente vai ver e eu vou demonstrá-las aqui agora. Em relação ao uso de referências, uma abordagem que eu demonstrei no vídeo anterior, eu copiei a imagem e coloquei como uma nova camada. O Krita oferece um novo recurso, isso inclusive foi fruto de uma discussão no fórum. A Maria Alice trouxe uma solução interessante e que eu faço a questão de trazê-la aqui também. O Krita oferece esse recurso que está aqui, marcado com o mouse, que é o Reference Images Tool, a ferramenta de referência de imagens. Essa ferramenta tem como objetivo, no momento em que a gente vem nas opções de ferramenta, então a gente ativa a ferramenta e vem aqui no painel Opções de Ferramenta, a gente tem a opção de criar uma nova imagem de referência. Que daí a gente pode vir aqui, por exemplo, vou pegar uma imagem qualquer, então vou pegar o pitoco para o meu cachorro, aquele vestido com a roupa meio natalina aqui, mas ao carregar essa imagem, ela não é uma camada, tá? Então isso aqui é uma imagem editável, a gente pode virar e redimensionar essa imagem aqui apenas aqui com a ferramenta de referência. Porque quando eu chegar na ferramenta de pintura, olha só, eu não consigo pintar sobre essa imagem, ela não aparece aqui, então ela tem essa função de ficar aqui para eu poder redimensionar e posicionar isso aqui sempre que eu quiser. Isso aqui não vai ser, inclusive, salvo com a imagem quando eu quiser salvá-la, né? Então ela tem essa separação. É um ótimo modo de trabalhar, se você se sentir mais à vontade com carregar uma imagem com uma nova camada, isso também vale, tá? Então isso aqui é uma maneira de mostrar uma flexibilidade da ferramenta. Então, além disso, eu quero mostrar para vocês configurações de pincéis, tá? Até o momento a gente viu apenas como carregar pincéis pré-definidos, então a gente pode selecioná-los aqui embaixo, né? Ou clicar com, se eu acessar a minha ferramenta de pintura, com o B de brush, e clicar com o botão direito, a gente tem aqui algumas pré-definições que a gente pode selecionar pelos rótulos que elas contêm, né? Mas se a gente quiser criar um novo pincel, ou editar um pincel existente, nós temos algumas opções muito úteis. Então eu vou criar uma nova camada aqui para fazer um desenho, e a gente vai ver que aqui em cima nós temos esses dois botões. Esse aqui é o botão que permite a gente configurar um pincel, enquanto aqui a gente pode selecionar. Então, o primeiro deles é o botão que eu vou considerar mais útil para a gente, porque nós temos aqui a opção, então, de configurar esse pincel existente. Aqui, ó, eu consigo ver uma pré-visualização de como ele funciona. Então eu consigo pintar aqui, excluir esse meu desenho para verificar como isso está funcionando. Então nós temos aqui esse pincel chamado Bristles Gaze. E ele é um pincel que vai ter esse efeito aqui, ó, de tentar criar algo como se fossem ranhuras mesmo das fibras de um pincel. E ao olhar aqui essas pré-definições, então a gente tem algumas coisas a se ver. Primeiro, nós temos aqui o fato que nós estamos editando um pincel. Então, ao se fazer essas modificações aqui, então eu vou medir qualquer coisa. Ele vai dar um aviso aqui de que essas configurações do pincel padrão do Krita foram alteradas. A gente pode recarregar essas configurações para ele voltar ao original do Krita. Ou então a gente pode criar um novo, uma nova pré-definição. Então eu vou usar isso aqui como ponto de partida e vou criar uma nova pré-definição que eu quero chamar isso aqui de pincel da aula. E a gente pode redesenhar esse pincel, inclusive. Eu vou salvar esse pincel e agora eu estou usando aqui o pincel da aula que eu posso editá-lo e eu vou salvar sempre que eu quiser manter essa nova pré-definição. Então agora eu não estou mexendo num pincel padrão do Krita. Eu estou usando o meu próprio pincel. E a primeira das coisas que a gente pode utilizar, então, é a definição da ponta desse pincel. Então nós estamos aqui em Brush Tip, ou seja, a ponta do pincel. Aqui a gente pode escolher, então, alguma pré-definição de imagens. Então, ah, eu quero pintar um coração. Então essa imagem aqui agora ela vai escolher vários tipos de coração pré-definidos já. Ou então eu posso pegar qualquer uma dessas imagens ou desenhar uma imagem. Então eu posso abrir um arquivo novo do Krita, pintar ali o que eu desejo que seja essa forma desse pincel. E eu posso vir aqui em Import e importar essa imagem. Eu posso usar uma imagem que eu copiei. Então eu posso desenhar alguma coisa aqui. Então eu vou pegar um pincel básico e vou fazer uma carinha feliz. E vou selecionar essa carinha feliz e pressionar Ctrl C. Agora eu posso, inclusive, ocultar isso aqui. Ctrl Shift A para remover a minha seleção. E eu venho aqui e vou escolher Clipboard para ser a minha, meu novo pincel. Então agora, por exemplo, se eu usar o meu brush aqui, eu tenho essa forma que eu já havia definido que eu posso editá-la. Então agora eu tenho aqui já selecionado a minha carinha e eu posso, então, já definir rotação, espaçamento. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um espaçamento aqui bem grande, isso vai permitir, então, que eu distribua essas carinhas. Então se eu remover esse espaçamento ou reduzir muito, a gente vai ter essa carinha funcionando como um pincel. A gente pode, então, definir esse comportamento aqui. Só que a gente tem coisas mais legais ainda. Então, se eu quiser transformar essa carinha aqui em um pincel que realmente pareça um pincel com uma certa aleatoriedade, eu vou reduzir aqui esse espaçamento e a gente vai controlar aqui algumas outras propriedades desse pincel. Por exemplo, a gente pode escolher aqui a propriedade rotação. Na propriedade rotação, nós temos aqui a possibilidade de fazer com que a pressão controle a rotação. Então, se eu apertar mais, esse pincel vai rodar mais e se eu apertar menos, ele vai rodar menos. Acontece que nós temos aqui uma curva muito suave de transformação. Se eu quiser, por exemplo, clicar uma pré-definição aqui com uma curva reta, então ele vai ter uma rotação que, à medida que eu apertar mais o meu pincel, ele vai girar. Só que aqui ele está com a força zero, eu preciso aumentar essa força aqui. E agora sim, olha só, eu pressiono muito pouco, ele gira pouco. Se eu apertar muito, ele vai girar bastante. E a gente já passa a ter aqui um comportamento que a gente nem vê mais o que era a forma, a aparência do nosso pincel. Vou apagar alguns pontos aqui, vou só definir isso aqui de volta. E vou, inclusive, colocar aquelas rotações bem próximas lá do que nós tínhamos inicialmente. Então, eu vou selecionar esses dois pontos, trazê-los aqui. E agora a gente vê, olha, que se eu apertar bem pouco, essa carinha quase não se mexe. E se eu apertar muito, ela vai começar a se mexer um pouquinho mais e a gente vai ter essas variações. Então, vale a gente pegar algumas curvas aqui que indicam, por exemplo, quanto ela vai girar à medida em que a minha pressão da caneta for a mínima e a máxima. Então, a gente tem aqui já uma pré-definição razoável. Além da rotação, a gente pode controlar o tamanho. Então, o tamanho, ele está aqui de acordo com a pressão e a gente pode pegar uma intensidade maior disso aqui. E aqui ele está reduzindo ou aumentando muito pouco o tamanho a partir da pressão. Então, eu posso fazer uma pressão linear. Então, se eu apertar pouco, o tamanho fica pequeno. Se eu apertar muito, o tamanho fica grande. A gente já consegue, então, aqui já ter um pincel que, ainda que ele seja apenas aquela carinha feliz, ele já tem uma cara com trocadilhos, né? Ele já tem um comportamento melhor. A gente pode deixar isso aqui. Vamos fazer aqui, então, a nossa pressão controlando o tamanho e a rotação. E a gente vai ter também uma opção scatter. Scatter seria o equivalente ao espalhamento. O espalhamento, ele está aqui também com a pressão, com a força muito intensa de 500%. Então, vejam, se eu começar aqui, olha só, ele vai distribuir esses sorrisos num espaço muito grande. Eu vou reduzir essa intensidade aqui. Então, olha só, se eu tiver uma intensidade bem pequena, ainda que controlada pela pressão, a gente vai ter aqui o nosso pincel e à medida que eu aperto, ele vai espalhar essa variação ao redor do meu desenho. Então, eu vou, inclusive, trazer um pouquinho mais pra baixo aqui e, talvez, deixar uma intensidade. Aqui que ela não vai começar do zero e não vai ao 100%. Aqui o scatter, ele é uma coisa que espalha demais. Então, olha só, eu quero espalhar um pouco apenas, ter apenas esse pincel irregular aqui. Estou razoavelmente satisfeito, então, eu já tenho um pincel artístico, aquela coisa menos dura. Então, isso aqui vai ser legal para fazer pinturas que tenham mais textura. E por falar em textura, a gente pode acrescentar outras opções aqui, como, por exemplo, espalhamento, ou mesmo a dureza ou a suavidade, que eu não acho que vão variar, vão trazer muitas diferenças aqui para o nosso caso, eu vou já pular para uma outra propriedade que ela pode ser bastante útil. Como, por exemplo, se a gente vier aqui no modo de textura. Se a gente acionar o modo de textura, nós temos aqui algumas opções a se escolher, que a gente pode também trazer uma nova imagem, usar uma imagem já pré-definida, ou uma dessas que estão aqui no crito, em que, por exemplo, em padrão, a gente agora pode acrescentar um ruído de textura àquele pincel. E a gente pode aumentar ou diminuir a escala disso aqui. Então, se eu diminuir a escala, a gente tem aquele grão menor. Se eu aumento, a gente passa para um grão maior. E a gente pode utilizar as propriedades de subtração ou adição. Então, aqui ele está em subtrair o alfa, ou seja, ele vai usar os tons de cinza dessa imagem para aquilo que é branco. Ele vai subtrair do nosso pincel e o que é preto ele vai manter. Então, a gente pode, além de usar isso aqui, aqui nas opções, fazer uma definição em que ele pode não cortar tanto ou cortar mais. Então, se a gente vier nessas propriedades aqui, ele vai, por exemplo... Deixa eu ver, vou diminuir o contraste, diminuir o brilho, porque daí ele... Na verdade, eu vou aumentar o brilho, né? Porque eu quero que ele tire menos. Então, à medida que eu aumento esse brilho aqui, olha só, ele vai tirar menos do meu pincel. Ele ainda vai manter essa textura, mas ele não vai tirar por completo. Então, a gente consegue ver bem essa variação aqui, à medida que a gente altere esses valores. Então, isso aqui vale bastante para a gente trazer essas variações, olha só. Só de mudar o nosso pincel, aqui ele... O nosso pincel não, a nossa textura, ele vai dar uma variação muito grande acerca do modo como o nosso pincel vai se comportar. Eu vou pegar... Talvez aqui com uma escala menor. Olha só, eu acho que o meu pincel já está... Bem mais legal aqui. Eu vou deixar para que vocês possam criar os seus próprios pincéis a partir dessas... Desses ajustes. Então, olha só. Com aquela carinha feliz, que não parecia que daria muito resultado, a gente já tem aqui um pincel que... Ele já tem bastante variação. Eu posso utilizar isso aqui para fazer as pinturas, tá? A gente pode, inclusive, se eu voltar lá no brush tip, a gente tem outras questões. Então, a gente pode usar uma forma pré-definida. Então, eu posso selecionar uma forma automática, por exemplo. Então, eu posso pegar um círculo, um quadrado. Isso aqui, vocês vão ver que a variação não vai ser tão grande. E, se eu escolher apenas um quadrado, a velocidade desse pincel vai ser maior. E, ainda assim, eu consigo ter essas variações aqui que dão um ar mais orgânico para esse pincel. Como curiosidade, vocês podem usar um texto também. Então, se eu só fizer uma carinha feliz aqui, essa carinha feliz vai ser aplicada no meu pincel. Então, isso aqui também pode ser feito. Se eu tirar aquelas propriedades de rotação e tamanho, por exemplo, a gente vai ver que, se eu aumentar o tamanho dessa fonte aqui, eu posso selecionar uma ferramenta e colocar um tamanho bem grande, sei lá, uma fonte tamanho 60. Agora, aqui, olha só. Esse pincel aqui, apesar de ele ser uma carinha feliz, ele é um texto. Então, posso escrever aqui em calade. E, agora, a gente tem aqui isso funcionando. E eu vou voltar aquelas propriedades de rotação e tamanho para que a gente veja aqui que eu consigo pintar isso aqui. Então, imagine que vocês vão fazer um cabelo do personagem parecido com o irmão do Jorel. Então, a gente pode selecionar isso aqui. Eu posso pintar com caad. Aqui, a gente vai ter os cachos aqui, formados pelas letras D e C. Aqui, a gente pode já fazer algo assim, apenas com o pincel que ele tem um texto. Então, a gente pode ter muitas variações aqui nesses pincéis. Eu vou retornar essa minha configuração aqui para um pincel que vai ser apenas um quadrado mesmo. Então, eu estou satisfeito agora com esse pincel. Vou salvar esse novo pincel aqui como pincel da aula 2. Beleza? Apago isso aqui. Então, a gente vê as possibilidades aqui de explorar novos pincéis sem precisar ficar dependendo daqueles que vêm já com a ferramenta. Então, isso pode ser muito útil para que vocês possam trazer os seus estilos para o momento da pintura. Não ficar restrita a escolher apenas aquelas predefinições que estão ali. Mas tentar compreender como esses pincéis funcionam para que vocês possam trazer um traço particular, uma imagem que tenha essa sua visão. Então, eu vou começar com esse pincel aqui e a gente vai ver agora retomar algumas questões relacionadas às camadas e máscaras. Então, depois de fazer esse pincel, a gente pode ver que eu apresentei para vocês maneiras bastante simplificadas de se lidar com essas camadas. Mas a gente pode tentar melhorar um pouco isso. Por exemplo, uma das limitações que a gente tem com aquelas camadas vetoriais no Krita é que, por exemplo, para se fazer uma máscara, a gente fica muito restrito àquelas formas duras. E a gente pode trilhar outros caminhos para não ficar restrito a essas formas duras. Uma dessas maneiras é a gente usar essas ferramentas aqui de formas vetoriais, mas em uma camada Bitmap. Isso tem a desvantagem da gente não poder editar essas formas posteriormente, mas a gente pode usá-las como pontos de partida. Então, vamos supor que eu queira fazer uma máscara, então eu vou usar essa camada aqui como máscara. Então, ela é uma camada Bitmap, não é uma camada de vetor. Eu vou criar uma outra camada pressionando Insert aqui. Essa aqui vai ser a camada de pintura. só para a gente fazer um arranjo de grupos que seja semelhante àquele que a gente já usou. Então, eu tenho aqui o meu grupo, vai ser o meu objeto. E, até então, nós tínhamos feito máscaras vetoriais, puramente vetoriais, uma camada vetorial. Mas se eu utilizar essas ferramentas de vetor aqui na minha máscara, na minha camada Bitmap, eu posso usar as opções de ferramenta. Então, olha só, eu estou definindo aqui o Outline, ou seja, o contorno como o pincel. E o preenchimento, eu vou usar o Foreground Color, que é a minha cor de frente. Então, nós temos a opção de não preencher, usar a cor de frente, a cor de fundo, ou um padrão a se escolher. Eu vou usar a minha cor de frente e vou fazer o contorno com o pincel, porque agora, eu vou fazer aqui uma forma qualquer. Então, isso aqui vai ser a minha máscara. E quando eu concluir esse processo, vocês vão ver que ele vai preencher com a minha cor e vai fazer o contorno ser o meu pincel. E agora, então, eu posso usar essa camada de pintura aqui. Eu vou usar, perdar o alfa, porque eu posso usar, inclusive, agora, ao acionar a ferramenta de pincel, eu vou pegar esse pincel, inclusive, deixa eu cancelar aqui esse desenho, eu vou pegar o meu pincel e eu quero acrescentá-lo. Não, está certo. Eu vou usar o pincel da aula 2, ele está aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou atribuir a tag dos favoritos. Porque agora, se eu usar os meus favoritos, eu tenho lá o meu pincel padrão, mas eu vou pegar um pincel básico, que vai ser o aerógrafo mesmo, vou pegar uma outra cor, que a gente vai ver que isso aqui vai funcionar lá para o... Eu estou pintando na máscara. Agora, eu consigo pintar a minha máscara corretamente e a gente vai ter formas que são menos duras. Então, uma coisa que... Me perguntaram, olha, se eu quiser fugir dessas formas duras, a gente pode fazer isso aqui. Tá? Então, a gente usa a ferramenta vetorial, mas numa máscara, numa camada bitmap e para ter esses efeitos. Se eu quiser corrigir isso agora, eu não vou poder usar aquela ferramenta de edição vetor, mas eu vou poder utilizar uma ferramenta de pintura e um outro pincel, por exemplo, eu vou usar o E para excluir alguma coisa. Então, para eu usar o E com a ferramenta de pintura, eu ativo aqui o pincel de... a ferramenta de borracha, né? Então, eu vou apagar algumas coisas aqui e eu estou editando a máscara e, por sua vez, editando o resultado lá. A gente pode usar um Ctrl T aqui na máscara também, então, a gente ajusta esses efeitos. Mas agora eu vou mostrar uma outra maneira da gente aproveitar uma máscara vetorial para mantê-la editável ao mesmo tempo em que a gente acrescenta variações. Então, aqui eu já vou tornar o efeito um pouquinho mais complexo. Eu vou ocultar esse grupo que eu fiz aqui. Eu vou criar agora uma camada vetorial. fora aqui desse grupo, né? Então, eu vou clicar no background e vou agora criar uma camada vetorial que eu vou fazer novamente um desenho qualquer. Tem formas retas e formas curvas. E ele vai... Como ele é uma ferramenta vetorial, ele não vai conseguir preencher com o pincel. Ele vai fazer um preenchimento aqui, mas ele não vai usar o meu pincel. Então, eu vou, inclusive, tirar o outline. outline. Ao fazer isso aqui, então, nós temos essa forma vetorial que ela é editável. Mas agora, se eu quiser acrescentar algumas variações aqui, nós podemos criar camadas extras sobre a minha camada vetorial. Então, aqui, com a minha camada vetorial selecionada, eu venho na... ao criar uma outra camada aqui e vou selecionar aqui embaixo, por exemplo, uma máscara de filtro, ou Filter Mask. Ao se fazer isso, a gente vai ter agora aqui um conjunto de filtros que a gente normalmente acessa por aqui, ó, em filtro e aplica, por exemplo, um ajuste de cor, saturação ou um... ou um desfoque, por exemplo, mas vocês podem ver que esses filtros estão desativados porque eu estou com a camada vetorial selecionada. Entretanto, se eu criar uma camada de filtro, essa camada de filtro, vejam só, ela fica aqui, ó, ligada à minha camada atual e independe o tipo da minha camada. Então, pode ser uma camada vetorial que agora, olha só, eu tenho aqui, eu estou utilizando o filtro chamado Random Pick, que ele vai pegar pixels aleatórios e mudá-los de lugar. Então, olha só, ao se fazer isso aqui, a gente já tem uma variação aplicada ao nosso vetor. Eu posso não usar esse filtro aqui, ou se eu quiser acrescentar um desfoque no meu vetor, eu posso vir aqui na camada Blur e usar, por exemplo, um Gaussian Blur. E nós temos aqui, olha só, a possibilidade de desfocar horizontalmente e verticalmente aquele vetor. Agora, se eu vier na minha camada vetorial novamente, eu posso ativar a ferramenta de edição desse meu vetor. E olha só, aquele filtro vai ser aplicado em tempo real, então, é um filtro de máscara que é aplicado a uma camada vetorial. Então, a gente mantém a flexibilidade do vetor e permite atribuir essa complexidade àquela forma. A gente pode acrescentar mais filtros aqui. Então, por exemplo, se eu vier aqui e eu posso usar, por exemplo, uma máscara de transformação que ela equivale ao Ctrl T. Porque vejam só que aqui na minha máscara de vetor, se eu tentar usar o Ctrl T, eu vou até conseguir, mas só que ele vai usar a minha camada inteira. Então, eu tenho problemas aqui, por exemplo, para selecionar um vetor. Eu não consigo selecionar esse vetor corretamente. Se eu usar o Ctrl T aqui, ele até vai fazer mais ou menos, mas só que isso aqui é pouco previsível o resultado. Nós podemos, então, ele deve estar até pensando aqui, porque uma das desvantagens da gente utilizar essas máscaras de filtro aqui é que ele vai ter que pensar isso aqui em tempo real. Ele vai recalcular sempre. Então, a gente precisa medir ou mensurar corretamente se o nosso computador vai ter a capacidade para mexer com isso aqui. Mas a gente pode, então, criar uma camada de transformação que ela é uma camada aplicável aqui no meu vetor. E agora, se eu pressionar o Ctrl T, veja só, ele vai identificar aonde termina o meu desenho e eu posso usar uma camada, o Ctrl T é normal. então, eu posso usar inclusive aqui no modo Liquify. Então, eu vou aplicar um filtro que a gente está acostumado a fazer em bitmaps a essa camada vetorial, porque o Krita, ele vai aplicar aqui ao resultado rasterizado do nosso vetor. então, quando eu confirmar essa camada de transformação aqui, ele vai pensar um pouquinho e eu tenho aqui aquele meu vetor, então, eu volto novamente aqui, eu tenho meu vetor que, se eu posso editá-lo, confirmar minha transformação e o Krita vai pensar novamente aqui e quando eu confirmar minha transformação, ele vai aplicá-la usando essa essa pilha de camadas de filtro, tá, então, isso aqui pode ser útil não só para vetores, é óbvio, não só para máscara, mas para qualquer desenho de vocês, então, eu vou excluir isso aqui e vou criar uma nova camada, então, se eu quiser, por exemplo, usar, fazer um desenho qualquer que está em vermelho, eu posso criar uma máscara de filtro, se eu quiser ajustar as cores desse desenho aqui, olha só, eu posso mudar aqui a cor do meu desenho com um filtro e isso aqui é calculado em tempo real, eu não estou fazendo uma transformação final, então, isso aqui é um método não destrutivo, se eu ocultar esse filtro, eu tenho aqui a minha cor original, então, isso aqui pode ser uma forma útil para que vocês trabalhem com a ferramenta e eu vou mostrar mais um tipo de camada aqui, que é uma camada exclusiva do Krita, que ela é muito útil também, e se a gente pensar na escolha de vocês, a gente teve aqui, agora eu me esqueci quem enviou, mas fiz a escolha de uma natureza morta que tinha uva, e para se desenhar as uvas, a gente tem várias uvas, um cacho de uvas tem muitas uvas, e como é que eu posso fazer para desenhar uma uva e ter várias? eu vou usar esse meu desenho aqui, vou supor que isso aqui vai ser uma uva, então eu posso inclusive manter lá o meu filtro que eu vou usar aqui uma gama, eu vou saturação e luminosidade, eu vou deixar isso aqui mais ou menos da cor que poderia ser a uva, sei lá, uma uva faz de conta que está legal, então embora eu tenha pintado de vermelho eu usei um filtro aqui para transformar esse vermelho nesse roxo e eu vou criar agora aqui um outro filtro que uma outra camada que é uma camada chamada clone e ao fazer isso aqui, vejam só, eu crio uma outra camada eu posso mover essa camada para cá então eu tenho a camada original e a camada clone então essa aqui vai ser o clone essa aqui é a camada original e se eu quiser pintar várias uvas então eu posso agora vir aqui na minha camada original e eu vou agora eu vou pegar um pincel bem basicão vou pegar essa cor aqui vou aumentar a luminosidade vou pintar aqui e vejam só eu vou travar o alfa dela para eu pintar aqui e vejam o que acontece quando eu pinto essa camada eu pinto o clone dela também então aqui eu vou fazer o que seria por exemplo essa uva eu vou pegar uma luminosidade bem alta vou pintar um brilho aqui por exemplo vou me aproximar e vou vamos supor que isso aqui está lindo eu estou só fazendo aqui uma demonstração para vocês e agora eu tenho aqui vários clones dessas camadas então eu tenho mais um clone aqui e eu posso pegar o meu primeiro clone agora e vou mover esse clone para cá e eu posso aplicar um CTRL T ah tá eu tenho que usar uma máscara de transformação então eu venho aqui e crio uma máscara de transformação nesse clone então olha só esse clone aqui eu vou deixar essa uva num formato um pouquinho diferente e trago ela para cá eu vou usar essa outra uva aqui e vou acrescentar uma outra transformação nessa aqui e eu vou usar agora um liquify e eu consigo com isso criar variações daquelas uvas né e vamos ver para o lado aqui opa mexer a camada errada mexer essa aqui ele vai pensar um pouquinho ele vai chegar lá agora eu vou mover então essa camada clone para lá e ela tem as camadas de transformação e sempre que eu mexer na minha camada original isso vai mexer nas posteriores então se eu vier aqui na minha camada original usar blade brush é para apagar e essa aqui né apagar aqui ó eu apago as subsequentes pensar um pouquinho e vai aplicar na outra isso aqui vocês estão percebendo que é razoavelmente pesado mas é um passo que vocês podem fazer na definição dessa desse layout né ou dessa diagramação da sua pintura então vocês vão lá e distribuem várias cópias do seu elemento para vocês não precisarem desenhá-lo várias vezes modificam isso e quando estiverem satisfeitas ou satisfeitos vocês podem chegar aqui e vamos supor eu quero agora vamos supor que isso virou o cacho de uva eu posso ocultar essas camadas e vou clicar com o botão direito e vou agora olha só eu vou criar uma nova camada a partir do que está a partir desse resultado que a gente tem visível aqui está pensando um pouquinho porque ele realmente vai precisar processar tudo isso aqui mas então é um tempo que vocês vão dedicar para essa organização e depois que a gente fizer o equivalente a achatar essa imagem também seria possível fazer isso aqui a gente vai ter uma única camada com o resultado disso aqui e sem exigir tanto processamento do computador vamos lá pronto nós temos aqui agora então eu usei a opção achatar a imagem que foi mais rápido aqui agora nós podemos chegar aqui e eu mexo com cada uma dessas uvas individualmente aqui e elas não vão afetar os seus clones tá então são maneiras da gente trabalhar com essas camadas de modo a facilitar a nossa vida eu eu vou mostrar só mais uma coisa aqui que vai ser útil para a etapa de pintura que ela vai ser necessária se a gente quiser pintar texturas ou texturas eu acho que é o caso mais comum que são encaixáveis isso que vale para jogo por exemplo para textura de objeto tridimensional em que a gente precisa que uma imagem ela se repita de modo a ficar imperceptível a repetição então vejamos o que eu vou fazer aqui eu vou pegar uma cor básica com esse meu pincel básico então eu vou fazer um uma pintura aqui e eu quero garantir por exemplo que se eu pintar um pouquinho mais escuro aqui na hora de eu repetir essa imagem aqui eu consiga fazer com que essa borda aqui tenha a mesma cor dessa aqui então se eu quiser se eu pintar isso aqui no olho vai ser difícil entretanto se eu vier aqui na opção view e wrap around mode ou seja mostrar em todos os lados repetidamente a gente vai ter isso aqui e agora fica muito mais fácil eu fazer essa essa pintura aqui porque eu vou agora tentar acabar com essas junções ao fazer essa pintura aqui agora eu posso pegar outras cores e tudo mais para ter um desfoque aqui por exemplo se eu quiser fazer o equivalente a um que seja um tijolo um zoom out aqui eu faço apenas um tijolo e posso vir aqui pegar uma outra cor até um outro pincel vou tentar fazer isso aqui e vejam que a medida que eu desenho a gente tem ali essa repetição acontecendo nos outros quadros então agora nós temos aqui vamos supor que isso aqui é um tijolo que vai ser repetível e agora eu posso desligar essa opção wrap around mode e a gente vai ter aqui a nossa imagem que a gente sabe que ela vai ser repetida daquela forma eu posso salvar isso aqui carregar no mecanismo de jogo numa textura tridimensional e a gente vai saber quem vier fazer comigo animação 3D por exemplo isso aqui pode ser aplicável com uma textura tridimensional então essas são algumas das dicas algumas das opções que a gente pode utilizar para aprimorar as nossas pinturas como última opção para aprimorar as pinturas eu tenho aqui uma dica sobre o uso de texturas então apagando essa imagem aqui criando uma uma forma qualquer não vou usar com preto eu vou usar com cor de frente para a gente ter uma textura melhor então nós temos aqui uma bola que pode ser essa uva e se a gente quiser aplicar texturas então eu vou pegar uma eu vou sugerir inclusive que vocês possam pegar texturas diferentes então a gente não precisa ficar limitado a textura de papel então por exemplo uma parede descascada com tinta velha ou uma pedra cheia de musgo ou mesmo um papel que vocês possam utilizar eu recomendo que vocês usem essas imagens textura com textura mas da seguinte forma eu vou colar essa imagem aqui a gente pode utilizar então a opção de herdar o alfa e o modo de mistura né então vou colocar aqui um color burn por exemplo e a gente vai ver já um problema de se usar texturas coloridas então essa essa é a dica é a gente tentar evitar usar as texturas com informação de cor porque essa o efeito que a gente vai ter aqui na nossa nas nossas camadas abaixo ficam pouco previsíveis e tem algum vizinho que gritou alguma coisa aqui mas aqui agora nós temos esse efeito que a gente pode controlar mas eu recomendo que para ter uma previsibilidade maior a gente faz o seguinte eu vou voltar isso aqui para o normal e vou colocar opacidade em 100% e eu vou então pegar essa camada aqui e eu vou usar filtro e eu vou ajustar aqui eu vou dessaturar essa imagem então ctrl shift u a gente pode dessaturar essa imagem então eu vou usar o padrão de luminosidade mesmo porque é a partir de uma imagem em tons de cinza que a gente vai ter uma maior previsibilidade por quê? porque para o uso desses modos de mistura aqui nós temos a seguinte cálculo o que é mais a gente vai saber o que é mais claro vai afetar de um jeito e o que é mais escuro de outro em contrapartida se nós tivéssemos informações de cor a gente teria que tentar prever qual a influência do tom de vermelho de verde ou de azul sobre a cor de baixo isso é mais difícil de prever pode ser que essa falta de previsibilidade seja algo desejável para vocês então vocês vão lá e jogam a textura e gostam da textura colorida mas se vocês quiserem ter um controle maior sobre o efeito eu recomendo utilizarem aqui a textura em tons de cinza porque agora eu posso utilizar aqui por exemplo o mesmo overlay e herdar o alfa aqui a gente vai ter um resultado mais homogêneo inclusive tá então seja com uma textura de papel vou pegar aqui a textura de pedra que talvez seja a mais variada aqui eu vou criar essa nova textura utilizando só colando aqui na imagem eu vou também desativar a minha camada anterior de pintura vou usar um CTRL T aqui para reduzir essa imagem porque ela está enorme e vamos ver por exemplo essa variação de cor aqui do verde para pedra então ao fazer esse zoom aqui e mudar o meu modo de mistura para sobrepor com alfa a gente vai ver aqui como o verde vai afetar a cor de baixo em contrapartida se eu utilizar essa camada aqui em tons de cinza então eu vou só aplicar a desaturação nela e olha só a diferença do efeito então eu vou tirar o preview aqui aquele verde do músico ele fica muito mais evidente ou seja é mais difícil da gente prever o resultado então se a gente quiser resultados mais homogêneos mais previsíveis a recomendação é essa certo então utilizar camadas de textura variadas com origens diversas dessas texturas podem ser bastante útil pode ser bastante útil para vocês e trabalhar com as informações saturadas bem com isso eu encerro essa primeira parte primeira e longa parte da aula que ela trata aqui de modos para aprimorar a pintura de vocês e agora eu vou fazer uma pequena introdução a um outro modo de funcionamento do Krita e eu vou tirar a minha câmera aqui inclusive vou voltar aqui para o Krita que é o modo de animação o modo de animação do Krita ele a gente não precisa fazer nada de muito diferente ele já está ativo no Krita a única coisa que a gente vai precisar fazer é mudar a configuração da janela porque aqui a configuração padrão do Krita não nos oferece a linha do tempo visível por padrão isso se dá porque o Krita ele é composto por várias janelas se a gente vier aqui em window desculpa em settings nós temos aqui os dockers dockers são janelas encaixáveis é a terminologia do Krita para mostrar o tipo de ferramenta para cada tipo de trabalho e como o Krita ele é primordialmente uma ferramenta de pintura digital ele não vai mostrar as ferramentas de animação por padrão a gente precisa ativar essas ferramentas nós podemos então ativar a janela de encaixe ou docker de animação ou então a gente pode já usar um tipo de janela pré-configurada ou seja são ajustes da nossa janela que facilitam um determinado tipo de trabalho então por exemplo se eu mudar aqui a minha janela de trabalho se eu vier aqui no cantinho nós temos os workspaces ou modos de trabalho se eu sair do meu padrão que é esse aqui o default e vier para animation a gente vai ter uma reconfiguração da janela do Krita que vai ter o meu arquivo normalmente aqui só que ele vai trazer a janela de camadas para cá ele vai mostrar uma janela encaixável aqui que é um controle de animação e uma aqui embaixo que é a janela da linha do tempo que a gente pode então verificar aqui um desenho já animado eu tenho aqui uma configuração da minha janela de animação desse meu arquivo que eu já tenho uma animação ativa e que eu estou usando aqui alguns dos recursos do Krita eu tenho aqui essa animação que está no frame rate de 12 frames por segundo então ela está em choose eu tenho aqui uma bola que ela está clicando e eu tenho aqui uma camada de sombra que o Krita ele tem um suporte inicial para a interpolação essa interpolação hoje ela funciona para a opacidade então eu tenho aqui uma camada que ela é uma camada que eu pintei essa sombra aqui no chão e eu animei com esses pontinhos que estão visíveis aqui eu animei a opacidade dessa camada para fazer parecer que essa sombra ela fica mais escura ou mais clara à medida que a a bolinha se afasta ou se aproxima do chão e para fazer algo semelhante então eu vou mostrar o processo eu vou criar um novo arquivo aqui inclusive eu acho que eu vou fechar esse arquivo para que a gente tenha uma interface mais leve vou manter aqui uma janela pequena de 800x600 eu vou fechar os arquivos existentes eu vou criar uma primeira camada e vou chamar essa camada aqui de chão no meu pincel aqui eu vou pressionar V para fazer uma linha reta shift e agora aqui eu vou só talvez eu use aqui a minha ferramenta de preenchimento eu vou usar aqui um row selection de talvez 4 pixels ele ficou ele pegou muita coisa porque tem uma transparência então eu vou começar uma pintura a mais aqui vamos fazer um chão bem bem rudimentar beleza então agora eu volto para minha ferramenta de pintura completo isso aqui vou iluminar um pouquinho tirar um pouquinho a opacidade e travar aqui o alfa da minha camada do chão para que eu possa só ter uma variação bem simples desse isso aqui agora eu vou criar uma outra camada pressionando insert eu vou chamar isso aqui de bola eu vou desenhar uma bola padrão então aqui na ferramenta eu vou usar minha cor de frente eu vou escolher uma outra cor de frente eu vou pegar uma bola azulada e vou ao fazer um desenho dessa bola aqui eu vou com o outline eu quero talvez com o brush vou pegar um pincel mais legal aqui um tamanho menor e vou fazer essa bola beleza beleza ok essa bola criada aqui eu não vou passar perder muito tempo nela não eu vou só também travar o alfa dela para usar uma ferramenta básica aqui para clarear uma parte escurecer a outra só para a gente ter uma breve sensação de volume e para eu fazer essa bolinha aqui eu vou usar o ctrl t mesmo e aqui a gente vê na nossa linha do tempo que nós temos a camada a bola o chão e o plano de fundo branco nenhuma dessas camadas por enquanto é animável para tornar uma camada animável eu tenho que vir na minha camada eu clico com o botão direito e como eu já tenho um frame que eu tenho desenhado eu vou criar um frame duplicado e ao fazer isso vejam só que essa camada ela passou a ter uma lampadinha aqui essa lampadinha ela serve para fazer o onion skin para a gente ver o nosso frame anterior e posterior e agora então eu vou mudar o meu frame rate aqui para 12 quadros por segundo e vou fazer uma bolinha clicando rudimentar então eu vou fazer o seguinte eu vou duplicar o primeiro frame para o último para fazer isso eu seguro o control clico nesse desenho e arrasto para cá eu criei uma cópia do meu desenho olha só eu tenho um desenho no frame zero e no frame 12 aqui no frame 6 então eu vou criar um outro desenho então eu estou no modo aqui de auto frame mode isso significa que se eu chegar num frame e desenhar alguma coisa o Krita ele cria um desenho para a gente então ele desfez tudo eu vou criar novamente a camada aqui talvez um redo ele vai não não vai funcionar então eu venho aqui novamente eu vou reduzir o meu pincel e vou criar uma bola novamente não vou nem perder tempo agora redimensionando ou criando sobreamento nela eu vou agora chamar isso aqui de bola e novamente eu venho aqui e crio um frame duplicado venho no 12 eu posso ou duplicar o frame aqui também ou arrastar tanto faz e agora então eu pressiono Ctrl T e eu vou trazer essa bolinha aqui para baixo se eu segurar shift eu trago ela em linha reta se eu soltar o shift eu movo a vontade então eu vou trazer ela segurando o shift aqui para baixo eu vou confirmar e nós temos agora uma animação que ela começa no frame 0 até o frame 100 eu quero que ela vá até o frame 12 eu vou dar um play aqui a gente tem esses keyframes ativos aqui agora para incrementar a minha animação eu posso ligar o meu new skin e a gente vai ver aqui em verde o meu frame posterior e em vermelho o meu frame anterior e agora então eu vou fazer o seguinte eu vou criar alguns desenhos intermediários aqui eu vou só modificar essa bola então eu vou trazê-la aqui para baixo eu vou fazer um quase contato confirmo e vou fazer para trás aqui eu vou criar outras cópias dessa bola de uma forma que me pareça razoável então ela vai caindo vai acelerando então eu tenho aqui essa bola acelerando até ela chegar no frame de contato que eu vou fazer ela se amassar e depois ela vai subir então eu vou pegar esse frame e já fazer ele subir eu faço ele subir mais um pouco e ele vai desacelerando à medida em que ele vai chegando lá no final então aqui eu já trago ele quase aqui para cima e aqui agora não sei se vai ficar bom eu vou pressionar play aqui e a gente tem mais ou menos uma animação da bolinha aqui acontece que eu preciso da forma dela se alterando agora então o que eu vou fazer é eu vou vir aqui para o meu frame que é o frame da pose de contato e utilizando o ctrl t eu vou fazer uma transformação aqui dela se amassando inclusive lembrando aqui que a ferramenta do ctrl t eu consigo modificar mais essa bola aqui a forma dela então se eu quiser uma forma mais achatada eu posso fazê-la aqui vou deixar bem exagerada ainda que não seja muito legal e agora eu vou usar esses frames aqui e vou tentar fazer uma distorção nessa bola aqui gradual de modo a parecer que ela está fazendo o squash and stretch eu sei que isso aqui não não está o mais bonito mas isso aqui é só para demonstrar para vocês o efeito aqui então eu vou também esticá-la e fazer com que ela volte gradualmente ao tamanho e agora então ao retirar aqui o onion skin a gente tem esse efeito da bola quicando aqui então essa aqui é uma maneira de a gente usar esse trabalho quadra quadra e a gente pode então além disso colorir esses frames aqui com cores distintas então por exemplo aqui ele já está com várias cores eu vou remover porque eu já havia feito isso aqui antes mas eu posso então para cada frame definir uma cor que eu sei por exemplo que as minhas poses chave são essas aqui então é uma maneira que eu tenho de visualizar com mais clareza aqui o que é entremeio o que é pose de passagem o que é pose chave então vamos supor que eu tenho essas três poses chave e por fim a gente pode utilizar aqui uma outra camada que é a camada que eu criei aqui para o chão desculpe que eu vou criar uma camada de sombra para a gente ver como funciona a interpolação do crito então isso aqui é uma introdução ao funcionamento a gente vai explorar um pouquinho melhor isso na aula que vem então vou utilizar aqui a ferramenta de desenho vou pegar uma cor bem escura aqui e vou pintar o que seria essa sombra então estou em uma camada abaixo da camada da bola e quando eu voltar aqui a gente tem essa sombra dessa forma e eu posso então agora vir aqui nessa camada da sombra e clicar com o botão direito e vir em twinning ou seja interpolação e vou acrescentar um keyframe de opacidade e vou repetir isso aqui porque agora ao criar esses keyframes de opacidade eu posso agora só reduzir a opacidade dela vamos ver como é que funciona eu sei que isso aqui não vai ficar legal mas se eu vier aqui nesse frame aqui e colocar zero ele vai agora fazer essa interpolação aumentando a opacidade até chegar em 100% e depois voltando para zero a gente pode vir aqui criar um outro keyframe de opacidade e colocar essa opacidade menor aqui para essa animação não ficar linear então eu posso ir aqui e reduzo essa opacidade e a gente tem agora essa gradação então agora ao fazer o play a gente tem aqui essa variação claro que isso aqui está longe de ser uma ótima animação o objetivo que é mostrar para vocês o funcionamento da ferramenta e na aula que vem então a gente vai explorar um pouquinho mais em detalhes isso aqui a gente vai então fazer aquele processo de dois passos para frente um passo para trás para relembrar as coisas e na aula que vem a gente vai se dedicar a esse módulo de animação para digital no Cripto certo então obrigado por me acompanhar até aqui caso haja dúvidas não não deixem de me perguntar lá no fórum tá bom e a gente se vê na aula que vem obrigado pessoal e até lá